...em imunologias de doenças infecciosas e computado em saúde comunitária e efeito vírus. Sem citar o nome de qualquer país, ele explicou que a OMS pode apenas dar conselhos, baseados na ciência e nas evidências, mas não tem mandato para obrigar os países. Lembrou que no dia 20 de janeiro, quando declarou o novo coronavírus, uma emergência de saúde pública de interesse internacional, havia apenas 82 casos da Covid-19 fora da China, nenhum na América Latina. Aconselhamos o mundo inteiro a implementar uma abordagem abrangente de saúde pública. Isso é um fato. E concluiu, feita as contas, cada país tem a sua responsabilidade. A fim do dia, cada país toma sua própria responsabilidade. Mais cedo, em outra coletiva de empresas virtual, também em genera, que o Brasil já tinha sido prejudicado. Ao ter mencionado sobre a situação do país, o alto consagrado da Rádio Unido e do Estado de Direito Humanos mostrou preocupação com o impacto do novo coronavírus na população brasileira, especialmente entre os países vulneráveis. e foi a lei. A diretora de operações, que o senhor já treinou... A diretora de operações, que o senhor já treinou... ...